Olá! Vamos agora fazer um exercício envolvendo probabilidade, um exercício que eu achei muito legal, que é na prova do Enem de 2023, foi considerado um exercício médio, mas eu achei legal, gostosinho. Não é um exercício de probabilidade que faz cair os cabelos, não. Bem tranquilo, viu? Ó! Visando atrair mais clientes, o gerente de uma loja anunciou uma programação em que cada cliente que realizar uma compra pode ganhar um voucher para ser usado na sua próxima compra. Para ganhar seu voucher, o cliente precisa retirar ao acaso uma bolinha de dentro de cada uma das urnas A e B disponibilizadas pelo gerente, nas quais há apenas bolinhas pretas e brancas. Atualmente, a probabilidade de se escolher ao acaso uma bolinha preta da urna A é igual a 20%. Então, vamos marcar aqui já, ó. Então, bolinha preta da urna A, 20%. E a probabilidade de escolher uma bolinha preta da urna B é de 25%. Ganha o voucher o cliente que retirar duas bolinhas pretas, uma de cada urna. Então, você já vai lendo e já vai tentando entrar no exercício aí para a gente interpretar. Eu estou vendo eu chegando na loja lá e colocando a mão na urna A, tirando uma bolinha preta, depois tirando na urna B uma bolinha preta também para ganhar esse voucher. Com o passar dos dias, o gerente percebeu que, para a promoção ser viável aos negócios, era preciso alterar a probabilidade de acerto do cliente, sem alterar a regra da promoção. Para isso, ele resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas da urna B, de forma que a probabilidade de um cliente ganhar o voucher passasse a ser menor ou igual, então, eu já vou até calcular o igual, que 1%. Olha que sacanagem, a galera devia estar ganhando ali, várias vezes ele fez uma mudança aí. Sabe-se que a urna B tem quatro bolinhas pretas e que, em ambas as urnas, todas as bolinhas têm a mesma probabilidade de serem retiradas. A pergunta é, qual é o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Então, eu vou calcular essa probabilidade para ela bater 1%, beleza? Que aí já vai ser o mínimo de bolinhas, porque se eu fizer um cálculo, ah, precisa colocar 50, eu coloco 51, vai ser menor que 1%, se liga, eu coloco mais bolinhas menor. Então, eu calculo o mínimo aí, igualando a 1%. Mas, a princípio, eu vou começar por meio de uma interpretação desse exercício, cara. Eu vou ter que pensar assim, ó. Bom, vamos colocar aqui, ó, na urna A primeiro, quais são as informações que nós temos nela? Bom, nós temos que, para tirar uma bolinha preta, vou fazer assim, a preta, né, é de 20%. Consequentemente, você já tem que ter as ideias aí, já vai sacando. Pô, para tirar uma bolinha branca, 80%, mesmo sem saber quantas bolinhas pretas e brancas tem na urna A. Essa é a chance. Depois, na urna B, ele falou para a gente que nós vamos ter 25% de chance de tirar uma bolinha preta. Já a bolinha branca, então, nós vamos ter aí 75%. Não sei se vai ser útil, mas é bom a gente já ir marcando. E ele falou para nós também que essas bolinhas pretas, inicialmente, nós temos lá uma quantidade de 4, né, 4 bolinhas pretas. Então, deixa eu marcar aqui, ó, 4 bolinhas. Bom, isso já, né, de cabeça, você já começa a enxergar com eles aí, né? Se tem 4 bolinhas pretas e dá 25%, é porque você está dividindo 4 por 16. 25% é 1 quarto. Então, por exemplo, eu já sei que na urna B tem um total de 16 bolinhas. Ah, mas como você fez tão rápido essa conta? Poxa, eu conheço 1 quarto. 1 quarto é a mesma coisa que 25%. Então, se eu tenho 4, eu preciso dividir por 16 para dar 1 quarto, se liga. Mas vamos supor que você não teve esse raciocínio. Como que a gente poderia ter feito para chegar nesses 16? Tem a seguinte sacada, que probabilidade é o tanto que você quer pelo total. Então, eu tenho que ter essa essência para trabalhar com probabilidade. Quando ele falou para mim que dividiu 4 por 16 e deu lá os 25 sobre 100, ele está montando essa conta de probabilidade, como se fosse ali uma regra de 3, se liga. É uma proporção. Então, se eu passar ali o T vezes 25 e depois 4 vezes 100 e fazer essa divisão já direta, né, só o 25 dividindo, eu teria que dividir 400 por 25, que isso vai dar 16. Olha lá, só multiplicar por 4 em cima, por 4 embaixo, né, que dá 1.600 dividido por 100, simplifica 2 zeros, caixa, 16. Então, eu já sei que o total de bolinhas na urna B, vou até colocar um TB aqui, ó, TB e TB, são 16 bolinhas. Olha lá, beleza? Então, eu já tenho essa informaçãozinha lá. Mas por que eu preciso disso? Porque depois eu quero saber quantas bolinhas brancas ele adicionou, né? Tem 16. Ele vai ter que colocar um tanto para chegar a 1%. Ou seja, agora que vem a resolução do exercício mesmo. Por quê? Olha a observação. Ele quer que façamos o seguinte. A gente tem que ter a primeira retirada, né, da urna A e tem que sair uma preta. Então, a gente vai pensar assim, ó, primeira retirada e depois ele vai colocar, que vai ser na urna A, né? Depois ele vai ter uma segunda retirada que vai estar lá na urna B, ok? Só que a gente tem um detalhe. Na primeira retirada, qual é a chance dele tirar uma bolinha preta mesmo? Porque eu quero bolinha preta, lembra? Isso que eu quero, dividido pelo total. Ele não deu total, mas ele já deu direta porcentagem. Então, se eu, na primeira retirada, eu tenho 20% de chance, eu já vou colocar direto 20%. E a gente multiplica. Na segunda retirada, olha o que eu quero. Eu quero lá um, né, eu sei que só vai ter 4 bolinhas pretas. Eu quero 4 em relação ao total de bolinhas, que eu vou colocar assim, um total 2, tá? Na urna B, para diferenciar. Eu sei que tem 16 hoje, mas vai ter um, agora, né? Hoje não, agora. Vai ter um novo total. E eu sei que quando eu fizer essa multiplicação, né, essa probabilidade aí de multiplicação, tem que dar 1% ou menos. Olha lá, eu estou montando toda a estrutura. Primeira retirada, 20%. Segunda retirada, não sei que porcentagem que é ainda, porque eu não tenho esse total novo. Mas eu sei que tem que chegar a 1%, né? Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar no seguinte, ó. 20%, 20 sobre 100, vezes 4 sobre o total 2, tem que dar 1%. Eu vou passar já esse 100 multiplicando do outro lado, vezes aquele 1 lá. Então, a gente já vai simplificar. Então, nós vamos ter, continuando aqui, 80, 4 vezes 20, né, dividido por T2, igual a 1. Então, se eu passar o T2 multiplicando 1, eu descubro que o total de bolinhas agora tem que ter 80, né? E o cuidado, né? Porque ele até coloca a alternativa aí, lá, 80. Mas a pergunta é bem clara, qual é o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Então, a urna B tem que ter 80. Como ele quer manter ali as bolinhas pretas, né? Porque aí vai ter que cair para 1%, continuar essas bolinhas, ele vai adicionar a bolinha branca ali para complicar a vida dos caras, né, meu? Então, a gente só precisa finalizar o exercício com a seguinte ideia. Tem que ter 80 bolinhas agora no total, certo? Se eu tirar aquelas 16 que já estão lá, ele tem que acrescentar 64 bolinhas. Então, essas 64 bolinhas, ao ele adicionar e elas, né, se elas forem brancas, a probabilidade cai para 1%. Logo, a alternativa certa é a letrinha C, né, 64, tá ok? Então, na verdade, um exercíciozinho legal, um exercício médio, vamos dizer assim, muita historinha, muita interpretação, mas não chega a ser aquele bicho de sete cabeças, não é verdade? Então, eu tinha que ir estruturando passo a passo com ele ali. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí você que está assistindo nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Não esquece de se inscrever e de compartilhar com a galera aí, tá bom? Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais!